Fala aí senhores, tudo bem com vocês? Tudo mais ou menos com um vídeo novo aqui para o canal E o vídeo de hoje é agrupamento com a Black Hawk E o chubinho é o chubu da gama, o Red Fury A 20 metros, então peço a vocês que se inscreve Ative o sininho, porque toda vez que eu postar o vídeo vocês recebem notificação Então, vamos ao vídeo Olha lá gente, vocês podem ver aí Que o ovo tá intacto A 20 metros, chubinho da gama, Red Fury Lembrando que minha arma está regulada com outro chumbo Então, não vai dar o mesmo local no centro Vai dar, ó, por colado ou em cima Então, segue o vídeo aí Mas o meu objetivo é no meio O meu ponto de impacto tá no meio E aí vai dar o resultado do outro canto E aí E aí Red Fury Tragando Na Black Hawk Tragando pra mim, sai bom? Tragando Foi um dentro do outro Vamos lá, o terceiro disparo Já esse Desceu um pouco Vai ter um, dois chubos dentro E um fry Vamos ver A virada, né? Né? Vai ter certo Quarto disparo Já tá perfecto Vamos Para o quinto disparo Para ver Vamos Para o sexto disparo Ver como é que sai a agrufamento aqui da Black Hawk E o chubinho Red Fury Vamos lá Vamos lá ver o resultado Esse é o resultado Ah, mas regulado no centro Com outro chubo E Como foi o Red Fury Que eu usei Veio pra laterar um pouco Pois não tá regulado com ele Mas olha aqui Centralizou tudo aqui Nessa parte aqui Olha cá Só aqui Tem cinco disparos Cinco disparos aqui Tem um aqui Dois aqui Mas tudo junto Esse set aqui E teve um fry Então é isso aí E é isso aí Gente O resultado foi esse Espero que vocês se inscrevem Ative o sininho E toda vez que eu postar vídeo Você receber A notificação